Salve, salve, sejam bem-vindos ao canal MagmaTroy, eu sou o Magmi Manos. No vídeo de hoje eu vou estar trazendo aqui todas as informações que já sabemos do GTA 6. Todas as informações, todas, que já sabemos, tá? Entre elas aí, atividades do mundo aberto, física do jogo, gráfico, personagens, mapa. Absolutamente tudo vai ter aqui nesse vídeo, eu vou reunir todas as informações possíveis aqui, tá? Eu tenho certeza que esse daqui é um dos vídeos mais completos do YouTube sobre GTA 6, tá, mano? Mas antes, peço humildemente que se inscreva, deixe um like, ative o sininho, mais de 90% do público que assiste os vídeos aqui não são inscritos, então se vocês puderem se inscrever isso vai me ajudar demais, vai fortalecer demais aqui, tá? E, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Manos, começando aqui com o motor gráfico da Rockstar, a Rage Engine, que é o motor gráfico que ela usa pra fazer todos os jogos dela. A cada jogo que passa, eles aprimoram mais esse motor gráfico aqui, tá? Do GTA 5, por exemplo, pro Red Dead Redemption 2, a gente pode ver aí melhorias absurdas em absolutamente tudo. O gráfico tá melhor, a física tá melhor, o som tá melhor, o gameplay, absolutamente tudo melhorou do GTA 5 pro Red Dead Redemption 2, e o mesmo vai acontecer do Red Dead Redemption 2 pro GTA 6. Tudo vai ser aprimorado, tá? A física vai estar melhor, a gente pode conferir aí nos vazamentos que teve do ano passado. A física tá bem da hora, muito boa, bem melhor aí do que o do Red Dead Redemption 2. E lembrando que aquilo ali são clipes que estavam em desenvolvimento ainda, o jogo nem tava finalizado e já tava incrível. Os gráficos também, apesar dos gráficos ali dos vazamentos, a gente não ter tanta noção assim, mas tem sim dois clipes ali, tá? Que já tá num estágio mais avançado, que já tá muito bonito, tá? Falando em gráfico, vai estar de volta aí as nuvens volumétricas que tinha no Red Dead Redemption 2, agora vai estar no GTA 6 também. A Rockstar conseguiu implementar essas nuvens volumétricas no Red Dead Redemption 2, lá no PlayStation 4 e Xbox One. Agora aí com o PlayStation 5 e Xbox Series X, imagina como que não vai estar o céu do jogo, vai estar simplesmente absurdo. A água também vai estar melhor. Bom, essa é a parte técnica, a gente pode esperar sim, uma melhoria aí de tudo que tem do Red Dead Redemption 2, gráfico, física, som, gameplay, absolutamente tudo vai estar melhor no GTA 6, tá? O pessoal ali conseguiu analisar também nos vazamentos que aquelas missões aleatórias que acontecem no mundo aberto vai estar de volta agora no GTA 6, tá? E essas missões aleatórias, elas vão precisar de alguns pré-requisitos, e alguns desses pré-requisitos é jogar com a Lúcia ou com o Jason, ou seja, alguns eventos aleatórios só vão acontecer se você estiver jogando com a Lúcia, e outros eventos aleatórios só vão acontecer se você estiver jogando com o Jason. Isso daqui é bem legal também. Em um dos videoclipes vazados do GTA 6, eles mencionam o personagem Jay Norris do GTA 5, que basicamente faz ali referência ao Mark Zuckerberg da vida real. E esse Jay Norris, ele estava no GTA 5, né? Ele é mencionado no videoclipe vazado do GTA 6, o que indica que o GTA 6 é realmente uma continuação do 5, né? É um jogo que vem após o 5, pelo fato deles estarem mencionando ali um personagem que tinha no 5, né? O que indica que o jogo vai se passar sim nos tempos atuais, tá, mano? É realmente uma continuação do GTA 5, o que indica aí também que provavelmente o nome do próximo GTA realmente vai ser GTA 6, tá? Bom, sobre os personagens principais, mas acredito que todo mundo aí já saiba, ou pelo menos grande parte do pessoal aí já saiba, que é um homem e uma mulher, o Jason e a Lúcia. Eles são inspirados nos personagens Bonnie e Clyde, né? Os famosos ladrões de banco. Um detalhe interessante é que a Lúcia tem 1,60m e o Jason tem 1,85m. A gente não sabe ainda se vai ter mais algum personagem adicional como protagonista. Por enquanto, só esses dois que estão confirmados, tá, manos? Tem um dos videoclipes vazados também ali na estação de metrô. A gente pode perceber que o jogo vai se passar sim na cidade de Vice City, tá? A gente não tem informação ainda se vai ter mais cidades no jogo. Por enquanto, é só essa que está confirmada, tá, manos? Com base nos vazamentos, foram encontradas algumas gangues que vai estar presente no próximo GTA aí, o GTA 6, né? Entre elas, a Sanford San, que é uma gangue haitiana. Os Irmãos de Guarda, que é outra gangue. A Milícia de Extrema Direita. Porém, essa Milícia de Extrema Direita é o nome dado a um grupo de lista de eventos. Não se sabe se eles serão realmente uma gangue ativa ou apenas um grupo que você vê ao explorar ali o mundo, tá? Semelhante como aqueles fanáticos que a gente encontrava ali em Red Dead Redemption 2. Nos vazamentos foram encontradas algumas ferramentas que estão atreladas à Lúcia que indica que provavelmente ela vai ser uma hacker, tá? E algum desses equipamentos são o Track Hammer, que é uma espécie de localizador. Temos também o Immobilizer Bypass, que é uma espécie de ferramenta usada para destrancar veículos. Principalmente veículos mais modernos, veículos de luxo, que têm uma segurança mais aprimorada. Você teria que usar esse Immobilizer Bypass para poder roubar o veículo com mais facilidade, tá? Outra ferramenta aí que está atrelada à Lúcia é um pendrive. Temos também o Autodialer, que é uma espécie de ferramenta usada para fazer ligações secretas e também interceptar outras ligações. Além disso, outra coisa que aumenta a probabilidade aí da Lúcia realmente ser uma hacker é que o Tom Henderson, que é um cara que vaza informações, postou há bastante tempo atrás algumas informações do GTA VI que bastante dessas informações se concretizaram. E em uma dessas informações ele tinha falado lá que a Lúcia realmente poderia ser uma hacker, tá? Segundo os vazamentos aí, a gente vai estar podendo também dar ordens para o nosso parceiro, tanto para o Jason quanto para a Lúcia, vai depender de quem que você vai estar jogando, né? Alguma dessas ordens aí, por exemplo, é pedir para o seu parceiro te seguir ou pedir para o seu parceiro se render, tá? Eu quero ressaltar aqui mais uma vez que tudo isso aqui é vazamento, tá? Nada disso aqui é rumor, isso daqui praticamente é confirmado porque estava lá nos videoclipes vazados do ano passado, todas essas informações aqui, tá, manos? No jogo teremos o sistema de testemunhas baseado ali praticamente no que temos já no Red Dead Redemption 2, porém com algumas mudanças, tá? Agora a gente vai ter uma espécie de ícone sobre a cabeça dos NPCs. A gente não sabe ainda se esse ícone vai mudar, mas ali nos vazamentos era uma espécie de bolinha, tá? Quando a bolinha estava laranja, significa que o NPC estava desconfiando de você. Quando a bolinha ficava vermelha, significa que ele ia te dedurar para a polícia, ia ligar para a polícia, chamar a polícia para vir te prender. Quando a bolinha estava branca, significava que estava de boa, tá? Porque ele não estava desconfiando de nada ali que você estivesse fazendo. Lembrando que esse ícone dessa bolinha pode mudar, isso daí ainda estava numa versão de desenvolvimento, né? Então esse ícone pode mudar, sim, tá? Pode ser até que esse ícone nem apareça na versão final do jogo. Temos também o sistema de reconhecimento policial, onde os policiais vão ter uma descrição completa de você, que vai dificultar muito aí as fugas no jogo. Eles vão ter uma descrição completa não só do seu personagem, mas também do veículo que você está. Então não adianta só sair da visão dos policiais. Se caso eles te verem futuramente, eles vão saber que é você que estava fugindo deles, né? Eles vão ter uma espécie de memória ali. Mas acredito eu que isso é facilmente revertido se você mudar bastante vezes ali a sua aparência no jogo, trocando suas roupas, mudando o corte de cabelo, trocando de carro, né? Estão ficando sempre com o mesmo carro. É algo meio que te incentiva a trocar de carros e a comprar novas roupas, né? É um sistema aí que te incentiva a fazer isso. No jogo teremos um sistema de compartilhamento de itens, que vai conseguir compartilhar itens ali entre o Jason e a Lúcia. E algum desses itens são alimentos, munições, armas, algumas ferramentas e entre outros, tá? A inteligência artificial no geral vai estar melhor, tá? Tanto dos NPCs, quanto dos policiais, quanto do nosso parceiro ali, tanto do Jason quanto da Lúcia. A inteligência de todos eles vão estar aprimoradas aí, tá? Um exemplo disso que a gente pode ver é a inteligência artificial do policial. Pode ser vista ajustando a sua postura, dependendo da altura do objeto que está na sua frente, tá? Então, se tiver um muro médio, ele vai levantar um pouco a mão. Se o muro estiver muito alto na frente dele, ele vai levantar bastante a mão para conseguir atirar por cima do muro, por exemplo. Isso quando ele estiver recarregando a arma, ele vai tentar se proteger também para não virar um alvo fácil, né? Então, assim, a inteligência artificial vai estar bem aprimorada, deixando aí o jogo mais imersivo e mais desafiador também. No jogo, você vai estar podendo se render em algum assalto, se estiver dando muito errado. As suas roupas vão sujar com o passar do tempo, assim como já tinha lá no Red Dead Redemption 2, né? E outra coisa que vai estar retornando do Red Dead Redemption 2 também é o sistema de barba e cabelo, que vai crescendo com o passar do tempo, né? O jogo também vai ter um sistema policial aí que indica quanto tempo que vai demorar até os policiais chegarem até você, tá? Não vai... os policiais não vão brotar atrás de você, eles não vão dar um spawn atrás de você do nada. Eles vão realmente ter um processo ali de sair de onde eles estão e se encaminhar até você, tá? E vai demorar um tempo ali esse processo. Isso assim, provavelmente se você estiver perto de alguma delegacia ou perto de alguma viatura ali policial na Redondeza, eles vão chegar bem mais rápido. Mas se você estiver longe deles, né? De alguma delegacia ou de alguma viatura, eles vão demorar um tempo maior para chegar até você, tá? Teremos algumas câmeras espalhadas pelo mapa do jogo também, tá? O que vai dificultar quando você for roubar alguma loja ali no jogo. Vai ter alguma câmera que vai poder te denunciar para a polícia, tá? A gente vai estar podendo também saquear alguns carros, tá? A gente não precisa só roubar o carro e vender, a gente pode abrir o carro, saquear alguma coisa que tem dentro dele, e sair fora a nova mecânica aí que vai estar sendo introduzida, que eu acho bem da hora. Temos também essas armas aqui que já estão praticamente confirmadas, que a gente viu lá nos vazamentos, tá? É aí o Rocket Launcher, o Taco de Baseball, a Faca, o Molotov, a Granada de Fumaça, o Flash Bang, Temos aí o Sniper, né? O Rifle Automático, a Escopeta, a Heavy Machine Gun, a Micro SMG, a Compact SMG, Spear Gun, essa Spear Gun aqui, manos, ela é uma arma usada debaixo da água, tá? É um arpão que normalmente os pescadores usam para pescar peixes grandes dentro d'água, tá? Então, tem aí uma arma aquática agora no GTA VI, olha só que da hora. Temos essa Bolt Action Sniper aí também, essa pistola, o Rifle de Assalto ali também, todas essas armas aqui já estão praticamente confirmadas para o GTA VI, tá? Todas elas a gente conseguiu observar ali nos vazamentos, tá, manos? E a mais interessante aqui, a que eu mais estou ansioso, é esse arpão aí. Se dá para usar o arpão dentro d'água, provavelmente vai dar para usar fora também, eu acho que vai causar um estrago bizarro isso daí, tá, manos? O arpão é um bagulho bem grande. E aqui a gente tem algumas ferramentas e itens, tá? O Auto Dialer, que eu já falei sobre, que a Lúcia vai poder estar usando, né? O Immobilizer Bypass, que vai ser aquela ferramenta que a gente vai ter que usar para poder roubar carros de luxo, carros mais recentes aí, tá? Carros mais modernos. Os carros mais antigos, a gente vai poder usar o Slim Jim, tá, manos? Que é essa outra ferramenta aqui. O Slim Jim, ele força ali a porta para a gente poder arrombar a porta com mais facilidade sem ter que quebrar o vidro, por exemplo, tá? Aí a gente tem ali também o Painkiller, que provavelmente vai ser algo para a gente poder utilizar ali e recuperar a nossa vida ou provavelmente vai ser para reduzir o dano que a gente toma, tá? Um desses dois aí. Temos o Trauma Kit também, que vai ser para recuperar a vida ou reviver alguém que está deitado ali. Igual a gente tem lá na mecânica do Red Dead Redemption 2, quando o nosso cavalo cai, a gente precisa de um reanimador para poder levantar ele. Provavelmente, se a Lúcia cair, a gente vai precisar desse Trauma Kit aí para levantar ela, tá? Temos comida e bebida. O USB, que eu já falei também, que a Lúcia vai estar usando. Temos ali o pé de cabra, temos uma lanterna, o Track Jammer também, que eu já falei que a Lúcia vai estar utilizando aí, tá? Os cigarros, binóculos, o cortador ali, a ferramenta de corte. Temos um bastão ali, temos tacos de golf, vários tacos de golf aqui, tá? O que indica também que vai ter campo de golf aí, e provavelmente vai ter golf para a gente poder estar fazendo no jogo também, tá? Assim como tinha lá no GTA V, a gente tinha vários esportes que a gente conseguia praticar. No GTA VI não vai ser diferente. Temos a Doffle Bag, que é a mochilinha que a gente carrega as nossas armas e alguns itens também de roubo. Temos o Backpack também, que é a mochila, né? A gente também vai poder estar usando aí para carregar itens de roubo e armas. Na verdade, eu acho que as armas vai ficar só na Doffle Bag, tá? Porque ela é mais larga, faz mais sentido para conseguir guardar as armas ali, tá? E falando em Doffle Bag, eu vou falar dela agora. Aqui a gente tem a roda de armas, tá, manos? E eu já vou falar da Doffle Bag, mas primeiro eu tenho que falar aqui sobre a roda de armas. Ela vai ser aparentemente diferente do GTA V. A gente não vai poder carregar armas infinitas, tá? No GTA V a gente consegue carregar todas as nossas armas no nosso inventário ali, na nossa roda de armas. No GTA VI não vai ser assim. Eu sei que tem muita gente que gosta do estilo do GTA V, mas agora no GTA VI eles estão mudando isso. Lembrando que isso aqui está em desenvolvimento, então eles podem mudar algumas coisas, mas por enquanto está assim, tá? Dessa forma aqui, ó. A gente vai poder carregar uma arma longa, seja um rifle, seja uma escopeta, uma metralhadora, um rocket launcher, tanto faz. A gente vai poder carregar uma arma curta, que aí vai ser uma pistola, né? Ou uma micro SMG, acredito eu também, que se encaixa ali no quesito armas curtas, né? A gente vai poder usar uma arma branca ali, que é uma faca ou algum bastão, um taco de beisebol, algo do tipo. E a gente vai ter também dois slots para carregar aqueles equipamentos, tá? Que eu falei lá, o Slim Jim, o Immobilizer Bypass, aqueles equipamentos lá que a gente vai poder estar usando para hackear alguns carros aí, né? Para roubar alguns carros com mais facilidade. Ou aquela ferramenta de corte também, para a gente poder arrombar algum local ou arrombar alguma coisa. Enfim, vai ter dois slots aí para a gente carregar nossas ferramentas, tá, manos? Dois slots para carregar armas, uma arma longa ou uma arma curta e um slot para carregar uma arma branca, beleza? Aí sim, a gente usando a nossa Doffle Bag, a gente expande esse inventário podendo carregar mais armas, tá, manos? Aqui não fica claro quantas armas a gente vai conseguir carregar na Doffle Bag. Acredito eu que seja ali cerca de uma ou duas armas longas a mais, tá? Então, o total aí seria três armas longas que a gente poderia escolher. E mais uma arma curta e mais dois, é... Mais dois equipamentos ali, né? Seja o Slendin, o Immobilizer Bypass ou aquele Track Jammer, né? Enfim. E ali a gente vai poder carregar também mais uma arma branca, tá? Então, vai estar tendo essa mochilinha aí que vai expandir o nosso inventário, tá, manos? E acredito eu, aqui é um rumor, tá? É o que eu acho. Não tem nada confirmado em relação a isso. Por enquanto, eu estava falando só dos vazamentos, coisas que já estão praticamente confirmadas. Mas aqui vai um rumor meu agora. Eu acho que a gente vai poder carregar mais armas no porta-mala do nosso veículo, tá? Assim como é similar lá ao Red Dead Redemption 2. Só que no Red Dead Redemption 2, a gente carrega no nosso cavalo. Eu acho que no GTA 6 a gente vai conseguir carregar no porta-malas do veículo, beleza? Vamos entrar aqui agora no sistema de atividades de mundo aberto que a gente vai ter no GTA 6. Entre eles, a gente tem dados Golf e Pescaria pela primeira vez na série GTA e corridas que já é bem tradicional, né? A gente também vai ter umas atividades de remessa de van. Essas atividades a gente vai precisar roubar uma van. Porém, o local de onde essa van está tem bastante câmeras de segurança. A gente vai precisar entrar com cuidado sem ser visto para conseguir roubar essa van sem ninguém perceber, tá? No jogo agora a gente vai ter sistema de câmeras, né? Que pode ser usada para denunciar o jogador quando ele estiver cometendo algum crime. A gente vai precisar ter cuidado com as câmeras do jogo também. No GTA 5 Online a gente já tinha um sistema de câmeras ali em algumas missões, tá? Eles vão estar implementando agora mais esse sistema no GTA 6 no modo história também. Outra atividade de mundo aberto que vai estar tendo aí no GTA 6 são os roubos. No GTA 5 a gente até tinha alguns roubos ali que a gente podia fazer no mundo aberto do jogo que eram as lojas, né? A gente podia roubar aquelas lojinhas ali de conveniência mas era muito limitado, né? Podia roubar também os postos de gasolina que tinha algumas lojinhas ali também mas era muito limitado. Agora no GTA 6 eles estão expandindo esses sistemas aqui, tá? A gente vê lá nos vazamentos que eles estão roubando uma loja de waffles lá, né? do Hank's Waffles com o Jason a gente também vê alguns clipes que eles estão roubando um container que tem uma moto e algumas cargas ali dentro também, né? Dinheiro, munições dentro do container então vai estar muito mais amplificado esse sistema de roubos agora, tá? Além disso ali naquele clipe do Hank's Waffle a gente pode ver a Lúcia amarrando o NPC é uma novidade que a gente vai ter no GTA 6 agora semelhante ao que a gente já tinha lá no Red Dead Redemption 2, tá? No Red Dead Redemption 2 a gente já conseguia amarrar os NPCs com a corda no GTA 6 não vai ser com a corda não deixa claro ali com o que que ela está amarrando o NPC mas vai ser agora a gente vai ter essa opção aí de amarrar o NPC também, tá? E além disso a gente também vai ter a opção de carregar o NPC nas costas, tá? Já tinha lá no Red Dead Redemption 2 também eles estão trazendo para o GTA 6 essa outra mecânica aí que eu acho muito boa continuando aqui com as atividades de mundo aberto a gente vai ter algumas missões de entregas ali nos videoclipes vazado a gente pode ver alguns eventos em Portugal Horn chamados de Deliveries e Pickups Warehouse que são os eventos aí de entregas que a gente vai estar podendo fazer no GTA 6 também temos também aqui algumas informações sobre os edifícios entráveis no jogo tá? os interiores aqui nos vazamentos a gente conseguiu ver que tem 157 interiores no GTA 6 até o momento lembrando que ainda tem mais aí cerca de 2 anos de desenvolvimento tá? os vazamentos foram de 2022 né? os vídeos ou seja eles vão trabalhar mais esse ano 2023 e provavelmente mais o ano que vem 2024 vai ter mais 2 anos aí de desenvolvimento do jogo que pode ampliar ainda mais essa quantidade de interiores 157 é bastante coisa no GTA 5 a gente tem muitos interiores também tá? porém a maioria desses interiores estão no GTA 5 online tá? tem ali os apartamentos as garagens os motoclubes tem os escritórios tem tudo ali tá? tem vários vários interiores também se a gente for contar vai dar cerca de cento e poucos interiores ali no GTA 5 também mas a grande maioria é pro online tá? e esses interiores quando a gente vai entrar neles sempre tem um loading acredito eu que no GTA 6 não vai ter loading e esses interiores vão ser consequentemente mais imersivo assim como é no GTA 5 quando a gente vai entrar em alguma loja de roupa não tem nenhum tipo de loading acredito eu que no GTA 6 a maioria dos interiores serão assim não vai ter loading pra gente entrar certo? e dentre esses 157 interiores que eles acharam ali nos vazamentos do GTA 6 a gente tem o Clube Malibu temos loja de penhores temos o Clube Noturno temos os supermercados temos os bares temos restaurantes temos apartamentos um conjunto de interiores de vários apartamentos tá? e temos lavanderias também tá? lembrando que esses daqui são só alguns interiores que conseguimos observar pode ter muito mais tá manos? aqui agora eu vou entrar na parte dos animais do GTA 6 tá? no GTA 5 a gente já tinha bastante animais no Red Dead Redemption 2 a quantidade é absurda e tudo indica que no GTA 6 vai continuar absurda a quantidade de animais também, tá? aqui a gente já tem alguns confirmados pelos vazamentos que a gente conseguiu extrair ali as informações dos videoclipes, tá? temos cobra gaivota gambá guaxinim jacaré javali aves pernautas esquilo sapo leopardo do sul lagostim lagarto macaco skunk esse macaco skunk aqui é o seguinte ele é o pé grande do jogo, tá? ou seja vai ter alguma missão ali algum easter egg que a gente vai ter que achar o pé grande, tá? assim como tem lá no GTA 5 também, tá? se eu não me engano era até um cara fantasiado de pé grande, né? eu acho que é isso se não me falha a memória faz muitos anos que eu joguei então eu não lembro direito temos pombos também e baleias, tá, manos? isso daqui são só alguns que a gente conseguiu observar é bom lembrar isso daqui sempre, tá? são só alguns animais que conseguimos observar nos vazamentos nos videoclipes vazados não significa que vai ter só isso significa que é só alguns, tá? provavelmente vai ter muito mais vai ser igual ao Red Dead Redemption 2, tá? diversos animais ali aí aqui a gente tem alguns possíveis animais que podem estar no GTA 6 porque possíveis animais eles encontraram esses animais aqui nos códigos do GTA 6 ali, tá? é... porém esses animais podem ser do Red Dead Redemption 2 porque eles usam o Red Dead Redemption 2 a forma do jogo ali pra desenvolver o GTA 6, tá? então o GTA 6 tá meio que sendo desenvolvido em cima do Red Dead Redemption 2 por isso que tem esses animais aqui a gente não se sabe se eles vão se manter pro final do jogo ou se é só um resquício ali do Red Dead Redemption 2, tá? que são os cavalos as vacas e os viados, tá? esses três animais aí que estavam no Red Dead Redemption 2 estão no código ali do GTA 6 porque são o mesmo motor gráfico, né? a Rockstar usa o mesmo motor gráfico pra todos os jogos e às vezes vem algumas coisas ali do jogo anterior não necessariamente vai tá incluso no jogo mas tá ali nos códigos, tá? eu acho que seria muito foda se tivesse cavalo aí no GTA 6, tá? e a mecânica de cavalo do Red Dead é fenomenal eles só precisariam importar realmente essa mecânica pro GTA 6 pra mim já estaria perfeito porque pra mim não tem o que melhorar ali no sistema de cavalo do Red Dead Redemption 2 já é perfeito eles podem simplesmente só reutilizar no GTA 6 e tá ótimo manos, agora são algumas mecânicas novas que a gente pode observar ali nos videoclipes vazados tá? do GTA 6 entre elas são as capacidades da gente poder andar agachado não dava pra andar agachado no GTA 5, tá? a gente conseguia ativar ali o modo de furtividade o personagem andava um pouco porcunda mas não era agachado, tá? no Red Dead Redemption 2 a gente já conseguia andar agachado e no GTA 6 agora a gente vai conseguir andar agachado também, tá? temos também a capacidade de largar nossas armas no chão se a gente quiser temos a capacidade de trocar de ombro enquanto a gente mira o sistema de cover do jogo agora é a cobertura do jogo quando a gente vai ficar atrás de alguma parede a gente não precisa mais apertar nenhum botão é só a gente agachar perto de alguma parede que o personagem automaticamente já vai entrar no cover é uma coisa muito mais realista é muito mais fluida muito mais dinâmica não parece que o personagem está grudado na parede, tá? é algo similar ao que a gente tem ali com The Last of Us Parte 2 no The Last of Us Parte 2 é assim eles estão meio que se inspirando aí no The Last of Us Parte 2 para fazer o sistema de cover do GTA 6 aqui nós temos o sistema de peso e músculo também no jogo isso daqui não é confirmado mas é nítido que em alguns videoclipes vazados o Jason está extremamente magro em outros videoclipes o Jason está bem forte o que não significa nada eles podem simplesmente ter alterado o biotipo do personagem mas pode ter uma indicação de que as academias estão de volta no jogo mas isso daqui não é nada confirmado eles podem sim só ter mudado o biotipo do personagem durante o desenvolvimento do jogo eles acharam que o personagem estava muito magro eles deixaram um personagem um pouco mais forte não necessariamente a academia realmente vai estar voltando para o jogo mas é algo que dá indício para isso acontecer aqui a gente tem alguns novos sistemas de jogo começando com a lavagem de dinheiro ali no videoclipe vazado do Hank's Waffle é possível a gente observar uma máquina de lavar com um cifrão no centro no mapa o que dá indício a uma propriedade que a gente possa comprar para a gente lavar o nosso dinheiro antigamente quem lavava o nosso dinheiro lá no GTA V era o Blaster agora aparentemente nós mesmos vamos ter que lavar esse dinheiro vai deixar o jogo mais imersivo iremos poder comprar algumas propriedades no jogo também essas propriedades são negócios esses negócios são justamente essa lavagem de dinheiro a gente vai comprar alguns negócios ali no jogo seja padaria seja sei lá algum posto de gasolina para a gente poder ir lavando o nosso dinheiro aqui a gente tem um sistema de portas destravamento de portas e portões em um dos videoclipes vazados a gente pode observar que em algumas portas aparece porta trancada em outras aparece porta destravada que indica que a gente vai estar podendo arrombar algumas portas aí no jogo e algumas outras portas já vão estar abertas para a gente poder entrar recentemente também vazou uma patente da Rockstar que indica que as animações do GTA 6 vão ser muito mais dinâmicas essa patente fala que as animações vão ser ali controladas por inteligência artificial eles tem por exemplo tem duas animações a animação do seu personagem andando machucado e outra animação do seu personagem andando na chuva desconfortável essa inteligência artificial se o seu personagem estiver andando na chuva desconfortável e machucado ele vai unir essas duas animações tanto dele andando na chuva quanto ele machucado vai transformar essas duas animações em uma animação só deixando ela mais dinâmica e mais realista isso não vai ser usado só para o nosso personagem isso vai ser usado também para os NPCs do jogo então os NPCs do jogo vão ter animações mais dinâmicas também existem alguns eventos chamados de Copytrap armadilha policial em diferentes locais do mapa do GTA 6 o que indica que vai ter chance de a gente ser emboscado por policiais ou seja vai ter alguns policiais a paisana no GTA 6 o que é muito da hora aumenta bastante o realismo e imersão do jogo outra coisa que podemos analisar nos vazamentos do GTA 6 são os interiores dos veículos tem alguns videoclipes ali que mostram o veículo de dentro o interior está extremamente realista tem animação de absolutamente tudo dá para você mexer no retrovisor dá para você mexer no banco no volante na marcha no câmbio em tudo absolutamente tudo vai ser customizável acredito eu que não vai dar para a gente mexer em tudo eu acho que o personagem vai mexer de forma realista e dinâmica por exemplo você rouba um veículo ele está dentro do veículo o personagem sozinho vai mexer no retrovisor vai ajustar no retrovisor vai ajustar o tamanho do banco eu acho que ele vai fazer isso de forma sozinha não vai ser a gente que vai controlar é só uma coisa para aumentar a dinâmica e a imersão do jogo continuando aqui no interior dos veículos agora a gente consegue ver o GPS dentro do veículo o GPS funcional a gente vai conseguir usar a visão em primeira pessoa e jogar só vendo pelo GPS do carro e as rádios também vai estar passando a rádio dentro do carro de forma realista também com o nome do cantor o nome da rádio essas foram todas as informações aqui do GTA 6 tem mais algumas relacionadas a missões secundárias do jogo mas eu vou fazer outro vídeo para isso já está dando 30 minutos de vídeo aqui senão esse daqui vai virar um podcast mas é isso espero que vocês tenham gostado obrigado se vocês assistiram aqui até o final deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos até nós valeu falou tamo junto